A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL No pa, jeszcze trafiło we mnie, no nie wierzę No i pa i padnę Nie no, kurwa Nie no, kurwa, nawet nie usiadłem jeszcze dobrze, kurwa i już mnie gówno zabiło No nie widziałaś mi, kurwa, fart Fart, nie fart No drugi poziom zrobiło tantne, o mnie pod wieżą, kurwa Akurat, że może mnie bić, akurat w takim miejscu, gdzie może mnie bić, a kurwa nie obrywał od wieży, no to śmiech Kurwa i jeszcze ja pierdolę, kurwa, jebano słońce No co za gejort, nienawidzę takich noobów, co od razu harasują, kurwa Bez mózgi, totalne Jeszcze na tym gównianym elo Proszę, no wpad, że ty Dobrze, chociaż cztery creepy No i pa, już czai się, nie w ogóle nie farmi, tylko czai się, żeby mi damage'a zrobić O, o, o No pa, no kurwa, nawet pod wieżą nie mogę stać, już od razu wali we mnie, kurwa, z tego gówna I już nic manny nie ma Tempy brudołyk Czym ty grasz, ty noobie? Może gankuj, co? Nic nie ma manny Tak, muszę przyjacióć An enemy has been slain An ally has been slain User in your channel time down Ty brudne uciekujesz? Tak, i ja 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 Tuco, tuco! Chodź do Jaxa, chodź do Jaxa! Chodź, chodź, tipo, Jaxa. Tuco, tuco! Tuco, tuco! Tuco, tuco, tuco! Chodź do Jaxa, chodź! Idę, idę i co z tego? Tylko on ucieknie podwieży. No. Tylko straciłem przy siebie farmę. Chodź lepiej do mnie, bo mało HP. Widzisz? Ale mnie gonią tym minionym, pojebania, kurwa. Stara teraz nie wyjdzie. Stara z bruszy, tak sobie. Zatrzymał się jeszcze, czarisz? Tak to on go nie dogonił, kurwa. No, kurwa. Zatrzymał się jeszcze, czarisz? Tak to on go nie dogonił, kurwa. Czuję się jeszcze do mnie, kurwa. I zjebałem, żebym ultnął go, to jeszcze mu go zabił sam. Ale, kurwa, oczywiście nie trafię, nie zdążyłem, kurwa. To jest żal. Jakieś gówno mnie zabiło znowu. Mam takie zajebiste staty Eve. A nie, to chyba, chyba nie na tym, na leście chyba. No, ale tutaj też pewnie. Zatrzymałem, że goniąc maszki, czy pijkę. Zatrzymałem, że goniąc maszki, czy pijkę. No, po blu... No, po blu... O, nie. Lleciło się. No, kurwa, zjebałem teraz. Nie trzeba było jeszcze ultować. Dobra, pieprzyć. Idę po gold itema. Trochę się nażre golda. Zatrzymałem. Zero, dwa, żałosne. Trzeba ich zacząć ruchać. Żebym tak nie sfailował, to bym mógł już iść na ganka, na bota, ale... Chyba nie ma sensu. Co? No to dawaj. No, kurde. Jeszcze nie stłunam pijka. Już nie spójrz, to za szczer. A na mógł może spójrz. Tak, tak się nie spójrz. No, pijek, feedback. Mais um cara de diretor a gente a um cara de diretor não vai Seu inimigo foi escravo. O que é isso? Um alívio! Você viu? Não, não. Mas eu acho que você vai ver. 50 mil reais. Foi um... 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 Eu aqui... Para burg情况 sou, que não sou eu. Vou botar para burguna price贑 com! Eu vou me危ude... Não, 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 não. O que você vai fazer inicial? É posso fazer começo do baraka não, fica com loucos. Isso não acaba pedindo. Não, né não tem problema. Não sei lá, não sei lá. Agora o inimigo foi destruído. O que ele está? O inimigo foi destruído. O inimigo foi destruído. O que ele está? O inimigo foi destruído. O inimigo foi destruído. O inimigo foi destruído. O inimigo foi destruído. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei não, eu acho que estava achando. O inimigo foi destruído. O que é isso? Foi isso que um dois são mortos. Você jogou o inimigo. Não sei. Não sei mais. Dizem que está. Não sei. A chi tu idê? Dobra... Ilemy droga? Poi mi pomoże droga no bo tristany najpierw Chodź, chodź! Chodź droga, ojdziemy droga, ojdziemy, p***o No to idziemy pomoże O que é isso? Minha vida foi muito leve. Grande Page. Você tem um descanso! Descubra! O inimigo é um descanso! . 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 O que é isso? Eu vou me ver com o que eu vou fazer aqui, não sei o que eu vou fazer aqui, não sei o que eu vou fazer aqui. Derecha. Um desagradinho. Um desagradinho. Eino não foi derrotado. É bom, ok. O que você tem aqui? Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. O que o Senhor foi destruído a sua. Não. Ah, não. Ah... 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 Seu time destruiu um turismo. A vergonha é a verdadeira. A vergonha é a verdadeira. A vergonha é o suficiente. Agora posso ver. O que é isso? 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 Não, não está! O, eu tenho um combo! Não, não está! Como você está fazendo, não perdoe! Vá, 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 vá! Vá, 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 vá! E a Oni foi destruída. Não, 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 não. Não, 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 não. O papo só é umido. Graca! Pobrecie chodzenia! A na próxima! Mówię cię, jak ja ruchano! Morais para ser usado do seu canal. Usar desscolou-se da teu canal. O que é isso? 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 E? O que é isso? Não, eu não torolui a gente. Não, eu não torolui a gente. Não, eu não toro. Não, eu não toro. Não, eu não toro. Não, eu não toro. Eu não toro. Eu não toro. Ok, eu não toro. Tudo bem, eu não toro. Eu não toro. Você está escurando o seu time. Você está escurando o seu time... Você está escurando o seu time. Ace... Seu time destruiu o seu time! A sua equipe destruiu o fulbito. A sua equipe destruiu o fulbito. A sua equipe destruiu. A sua equipe destruiu o fulbito. Masa equipe destruiu o fulbito. A sua equipe destruiu o fulbito. O que? A que vai dar o fulbito?